Cidade de Belo Horizonte Lá em Belo Horizonte, vamos cantar! Miro Malvis! Miro Malvis! Miro Malvis! As minhas noites de esperanças eu transforço Seu corpo em chamas pra se apagar ao meu Pira minha boca, com meus beijos sei que busca Sonhando tanto no meu corpo que foi seu Foi tão bonito nosso amor, amor eu sei Mas sei também que nunca mais irá voltar Outro currinho, outro amor, igual não tive, acho vencido também estar. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus, não soltarei, jamais eu sei, ao tanto ser. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus, não soltarei, jamais eu sei, aos braços seus. Essa música o Brasil canta até hoje, pode aplaudir!